Então aqui já está mapeado, certo? A gente só precisa então corrigir aqui no Pessoa Para que ele fique com o PES aqui sempre na frente Certo? Para a gente não ter problema Se você quiser, você também poderia deixar isso aqui pessoal Assim, sem problema nenhum Porém, o que iria acontecer é que você precisaria mapear Aqui no teu Pessoa HBM Você precisaria então referenciar column tal, certo? Então você iria ter que vir aqui Dizer que para o campo tal, a coluna é tal Então vamos fazer dessa forma que vai ficar bem mais simples Deixa o método público ficar Eu vou excluir tudo o resto aqui para baixo Deixa eu ver aqui onde é que eu estou Aqui já deu erro porque na verdade Eu alterei os nomes Então isso não existe mais Onde é que tem aqui? Tá, acho que está aqui o último Tá, está aqui Apaguei tudo Agora eu vou implementar aqui então Refatorar Onde é que está aqui? Encapsular campos Eu vou selecionar tudo aqui Beleza E vamos dar refatorar Pronto Já refatorou aqui Já está prontinho aqui Agora sim Deixa eu até vou pegar e vou compilar isso aqui Beleza Já está compilado Mesma coisa que vamos fazer para o endereço Colocando sempre o PES na frente Eu particularmente acho interessante essas coisas que acontecem aqui Porque é aí que o cara vai realmente se ligar no que está acontecendo Opa, peraí Ctrl, Shift, Enter Só falta fechar um aqui Que é aquele lá de cima Ok, esse aqui é o método Agora Botou direito Refatorar Encapsular campos Selecionar tudo Refatorar Pronto Então Barbada, né? Barbada mesmo Isso aqui não tem erro Beleza? Vamos compilar esse endereço aqui Ok Prontinho Então agora a gente Já está aqui Tudo certinho Agora a gente já pode então Iniciar então aqui a parte da gravação Só para ele funcionar Pessoal Vocês vão ter que informar aqui Nas configurações de hibernate Vocês vão ter que informar aqui Esse outro mapeamento que a gente acabou de criar Certo? Então XML aqui Você vai vir aqui e criar o teu mapeamento Certo? Qual que é o nome que a gente criou ali? Pessoa .hbm.xml Pode voltar aqui para o projeto Tá certo? E apenas lembrando que aqui Se tu quiser Tu pode fazer por aqui mesmo, pessoal Aqui onde diz Mapeamentos Veja que eu tenho ele aqui Vamos supor Tu apagou ele Certo? Precisa mapear isso aqui Certo? Tu está lá fazendo Fez o teu mapeamento aqui Da pessoa Certo? Fez o teu Onde é que temos aqui? Tu fez aqui o mapeamento dela Precisa configurar Se vier e vier aqui Tá? Em vez de tu ir no XML E fazer Tu só vem aqui Então no mapeamento Manda adicionar Tá? Aqui aparece em todos os mapeamentos feitos Só seleciona ele aqui Dá um OK E está pronto Vai aqui no XML Ele já está aqui Então relacionado Certo? Então já está funcionando Beleza Então só para complementar aqui O teu pessoa HBM Se tu quiser Tu pode Tu pode complementar isso aqui Eu acho que antes Eu até tinha comentado alguma coisa Tu pode complementar isso aqui Fazendo o seguinte Deixa eu só finalizar Antes que eu esqueça Para property Tu poderia vir aqui então E dizer Botar algumas informações aqui Eu vou fazer De alguns aqui De repente Vamos dizer que O nome da coluna Certo? Column name Então tu pode estar especificando Para um outro nome da coluna No nosso caso É o mesmo nome É Logradouro Certo? E também aqui Tu pode especificar Por exemplo O tamanho É leng Leng GTH Leng Pode especificar aqui O tamanho Dele Lá no campo Certo? Lá no banco de dados Vamos olhar lá Qual que é o tamanho dele Logradouro É 30 Certo? Ok Então É tamanho 30 Tu também pode Especificar Por exemplo Olha só que é muito interessante Tu pode vir aqui E colocar um note null Certo? E aqui No caso Aqui no banco Ele Ele não tem Nenhuma especificação Certo? Mas tu pode dizer Que o note null Dele aqui Seria true Por exemplo Certo? Seria true Isso quer dizer Ou seja Que ele não iria Aceitar Então Esse campo vazio Tá? Mesmo que lá no banco Ele esteja citado Então Como não sendo necessário Que nem aqui Tá note null Só pro Só pro campo chave Que é obrigatório Certo? Vamos deixar Com as mesmas configurações Do banco De dados Por enquanto Olha só Beleza Tá feitinho Certo? E assim Tu pode fazer A mesma coisa Para os demais Aqui embaixo Certo? Só colocar aqui O column Etc Pro número Enfim Definir o tipo Dele Se for o caso Também Tá? Bom Agora o que eu vou fazer Pessoal Eu vou terminar Essa aula Deixar essa aula Curta Que nem coice de porco E vou Agora na próxima aula Eu já vou continuar Mostrando então Literalmente Como fazer Para gravar Então Isso aqui Lá no nosso Banco de dados Que nesse momento Aqui Então Está vazio Certo? Beleza? Então Obrigado E até a próxima aula Tchau Tchau